Música 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 Ele foi abordado pelos motoqueiros na Itáfina e um dos indivíduos que se encontra ali chegou a engolir nove pedras de crack, restando só duas. Eu engolo em pedras? Esse cidadão que se encontra aqui já eu confesso informando que comprou a droga dele, da qual foi apreendida duas pedras de crack com ele. Há indícios, tem tese, de que o outro seja o traficante. Eu pedi pra comprar pra ele, ele já me deu logo, entendeu? Quando eu peguei, eles chegaram logo aí, fazer o que ele quer. Inclusive ele já disse que tem passagem, segundo ele, por ser viciado, mas a postura que ele adotou foi mais como traficante do que como viciado. Eu não tô nada a dizer não. Nesse caso serão conduzidos os dois para a central do flagrante, lá será apresentado o delegado pra ver quais são as providências que vão ser tomadas. Eu não tenho fé. Bota! Gugu! Fofa! Eu engolo em pedras. Fofa! 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 Fofa!